A pandemia coloca novos desafios ao mundo escolar, escancarou as desigualdades e exige uma visão estratégica, mudanças sistêmicas. Não basta esperar que a pandemia passe, as crianças não são apenas o futuro, são o presente. Confira o comentário do professor de economia da PUC São Paulo, Ladislau Dobor. A economia não é um setor de atividade, é uma dimensão de todos os setores, em particular da educação. E a educação é estratégica. Eu peguei o universo escolar porque participei de uma reunião com o Banco Mundial, com gente da Colômbia, do Panamá, do Uruguai, aqui do Brasil, do próprio Banco Mundial. Tentando identificar que transformações estratégicas vão se gerar no universo escolar. Lembrando que no Brasil são 179 mil escolas, são 39 milhões de pessoas, é uma massa gigantesca de gente. E nós não temos uma visão estratégica para enfrentar, estamos esperando que passe. Eles chamaram isso dos recessionistas, do que esperam que volte para trás. Estamos esperando a volta de um normal. Agora, essa pandemia, nas diversas apresentações e nos dados que temos, escancarou o grau de desigualdade. Nós temos 25% da população que está fora do sistema virtual. É a chamada exclusão digital. Como é que essa gente estuda? Como é que os meninos participam? E mais, é uma articulação sistêmica, porque tem que pensar a parte da administração das escolas, a parte do acesso ao material. Por exemplo, o Panamá está digitalizando inúmeros livros de apoio para terem acesso digital. Nós temos visões sistêmicas, por exemplo, no Uruguai. O Uruguai criou um sistema de acesso à internet integrado, gratuito, para todas as escolas. Facilita muito, um professor, com um clique, ele pode fazer palestra com um conjunto dos alunos dele. Eles asseguraram um sistema também de um computador por aluno. Enfim, é uma estratégia de enfrentamento. Foi apresentado também o sistema de Bogotá, o uso intenso da televisão e do rádio. Nós sabemos que, no Brasil, 97% dos domicílios têm televisão. De certa maneira, ficou evidente a que ponto essa pandemia não só joga novos desafios para nós no sistema de formação virtual, mas como isso escancara as desigualdades que já existiam antes. É um debate extremamente importante, urgente, é um universo muito importante de gente. Eu vi dados sobre a França, pesquisas que fizeram mostraram 40% de perda de conhecimentos nos extratos que não têm acesso à internet. Eu queria recomendar a vocês este livrinho aqui, Tecnologias do Conhecimento e Desafios da Educação. É antigo, mas atual. Eu fiz esse trabalho porque a internet, de certa maneira, escancara problemas que já existiam. Para conhecer mais sobre os novos desafios ao mundo escolar, é só acessar dobor.org e pesquisar Tecnologias do Conhecimento, os desafios da educação no campo de busca. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.